Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Neodiman, vocês devem estar cansado de saber Esse aqui é o nosso canal, cara Ou a gente vai trocar uma ideia, vai seguir as tendências para 2023 Vai falar um pouquinho sobre o que vai bombar para cabelos lisos, bora lá E antes que eu já faça aquele padrãozinho de mostrar e corte, mostrar algumas inspirações Já peço pra você que faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Será que quer curtir, compartilhar, comentar e claro, não esquece aí de ativar o sininho E claro, se inscrever no nosso canal para você sempre receber as notificações Que a gente mandar aí um vídeo novo, fechado? Também não esquece de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto a Neodiman Também está no nosso site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado Vamos parar de enrolação e partir para essas dicas Como sempre faço aqui no nosso YouTube de tendência, é sempre legal a gente falar um pouquinho Qual que é a linha geral do ano que vem, ano de 2023, cara Ele vai se manter aí, na verdade, a tendência do que é esse ano que são as texturas Então, todo o cabelo que tiver um pouquinho mais de volume Que não for aquele cabelo super lisão Que tem algum tipo de embaraçado, um volume um pouco maior Algo mais ondulado ou desconectado Ele com certeza vai bombar muito mais O cabelo liso, ele acaba sofrendo bastante com isso Porque ele é o cabelo mais difícil de fazer a textura Porque ele é um... por ser liso, ele é mais difícil de manter ali De ter um volume, normalmente é um pouquinho mais fino e tal Então, realmente é mais difícil, mas você vai ver aqui nas inspirações Como você pode fazer esses cortes também Apesar de ter essa linha geral de tendência Tem outros cortes ali que você não vai precisar fazer nenhum tipo de textura Para ficar estiloso E o nosso primeiro corte que a gente vai trocar uma ideia É o French Crop com franja, cara Basicamente, o French Crop é um cabelo muito legal Que você consegue fazer com um ligue um pouquinho mais curto Basicamente, você vai raspar as laterais com um degradê Ou com um undercut normal, né? Que é só uma máquina comum E aí na parte de cima você vai deixar o cabelo ali Um pouquinho ali, um curto quase médio Vai jogar ele pra frente E aí que tá o segredo desse corte É fazer essa textura com o direcionamento do cabelo Então, já que ele não vai estar tão grande Ele não vai ter altura Então você vai pentear ele pra frente Ou com a mão ou com o pente E aí você vai dando uma amassadinha nele Com uma pomada de efeito um pouquinho mais fraco ali Só pra ele ficar um pouquinho mais ondulado Ou desconexo E aí você deixa um pouquinho de franja Não vai ter topete A franja é só um pouquinho mesmo Pra ficar ali no comecinho da testa E aí já pra manter a mesma linha Uma outra coisa que vai estar bombando bastante aí pro ano que vem São as franjas Então o cabelo mais médio ali Onde você faz uma franja legal Só que ao contar o de anos ali Sei lá, uns 10 anos atrás Que a franja também tava bombando Ela era uma franja lisinha, né? Que é aquela pegada dos emos e tal Tava bem alta E agora a franja vai vir de uma maneira diferente Que ao invés de ser uma pegada lisa Você vai deixar a franja Primeiro que não vai deixar ela tão pra frente Vai deixar ela mais de lado E você vai novamente dar uma textura pra ela Então você vai amassar ali o seu cabelo Vai dar um certo volume pra ele Se você conseguir fazer alguma ondulação Vai ficar muito melhor do que ele ficar super lisão E aí, como eu falei Você pode fazer um cabelo médio na parte de cima Se você até quiser fazer aquela mesma pegada do frente crop De jogar o cabelo pra frente Dar uma trançada nele Uma amassada já vai ficar bem legal E vai entrar muito dentro aí dessa questão do volume E aí, sempre na parte do lado Você pode deixar o cabelo normal Ou também, como sempre, aí Tá bombando há bastante tempo O famoso degradê como o meu tá aqui Fica bem interessante O estilo saindo um pouquinho dessa questão da textura E do volume aqui Já tava em alta esse ano E vai continuar pro ano seguinte Agora é o cabelo ali Mais tigela na pegada do K-pop, né, cara? Tem muita gente aí que conhece bastante Esse estilo musical Que tá bombando bastante Já faz bastante tempo E normalmente o pessoal acaba utilizando Um cabelo mais, realmente, mais tigela, né? Um cabelo comprido ali Pra médio, caído Mas até aqui, mais tigelão Fica bem interessante, cara E aí você pode adicionar algum tipo de elemento Porque realmente o pessoal faz isso Que mesmo ele ficando caído Você dá ali aquela leve amassadinha no cabelo Não vai ser uma textura super forte Mas só de ele ficar um pouquinho mais ondulado E não ficar 100% caído Já vai ficar bem legal Pra quem gosta de uma pegadinha aí Um pouquinho mais executiva ali Mais certinha A gente tem o famoso Ivy League Ou Princeton Já é um corte que tá em alta Há bastante tempo Que basicamente é um corte clássico, né, cara? Então dificilmente ele acaba saindo Que basicamente é você Repartir um pouco o seu cabelo E jogar ele levemente pra trás E pro lado E aí essa parte que você repartiu Também jogar pro outro lado Então ele vai ficar bem certinho Você vai pegar uma pomada de fixação ali Mais média Talvez até um pouquinho mais forte Pra definir bem os fios E aí você realmente vai deixar ele bem presinho Ali pro lado e pra trás Fica bem legal Você tem que ter um cabelo Um pouquinho mais médio E nesse caso você pode fazer Um degradêzinho na parte do lado Mas nem é tão recomendado Porque o legal é que ele fica Um pouquinho mais longo Também na lateral O máximo que você consegue fazer É talvez fazer um low fade Que é o degradê mais baixo Então você vai ter só um degradê Bem no comecinho do seu cabelo E a partir do meio Ele já vai ter um volume ali Um comprimento um pouquinho maior, cara Se você quiser adicionar Algum tipo de elemento Eu te até colocou Muitas variações aí nas fotos Você consegue assim como os outros cortes Não deixar ele 100% liso Ou 100% ali fixo Que não é realmente a tendência geral Pro ano que vem Então você pode novamente Dar uma amassadinha no seu cabelo Ao invés de deixar ele super certinho Com os fios super bem definidos Dar uma leve bagunçadinha Tendo ali a mesma direção pra trás E pro lado mais Dar uma bagunçadinha Já vai modernizar um pouquinho o corte E não vai deixar de ser uma pegada mais certinha Se você curte esse estilo O Keith Haircut Ou se quiser Deixar no português ali O topete longo Também Vai estar bem alto aí Pro ano que vem Que é basicamente Você realmente fazer um topete mais alto Então você vai deixar o cabelo ali De curto pra médio Vai jogar o cabelo Ou pra frente E aí fazer um topete pra trás Ou um topete reto Fica bem legal E aí também Você consegue tanto fazer a variação Nas laterais com degradê Ou undercut Que é só uma máquina mesmo Quanto Como eu dei aquela dica Fazer um low fade Que é só a parte de baixo E deixar o cabelo um pouquinho maior Na lateral E nesse caso Novamente Falando de textura Você vai ver aí Nas diversos Exemplos de foto É legal que você Por mais que você Defina ali Uma direção pro seu topete Ele vai estar Com os fios bem definidos Você vai ver que As mechas Elas ficam bem claras ali E fica separado Dando esse aspecto De textura De volume De movimento Que é o que mais está pegando Então se você puder Não deixar os fios super retinhos Numa mesma direção É melhor Então uma pomada Um pouquinho mais De fixação média Definindo um pouquinho As mechas ali Vai ficar bem melhor E aí você pode até Dar uma brincadinha De não deixar tudo Na mesma direção Então uma parte de topete Você joga um pouquinho Mais pro lado A outra um pouquinho Mais pro outro Que no final Vai ficar um topete alto Mas vai dar pra ver ali As mechas se entrelaçando Que vai ficar bem interessante O bom e velho aí Sleek Back Não sai de moda nunca Também é um corte Bastante clássico E por mais Que ele também Não entre tanto Nessa linha geral De volume Ele vai sim Ficar bem Na moda Para o ano que vem Cara O Sleek Back Se você não lembra Se você nunca viu Nenhum vídeo nosso aqui Sobre ele Ele basicamente É um cabelo Que você rasta Nas laterais E aí como sempre Pode ser um degradê Pode ser um undercut E aí na região central Você vai deixar um cabelo De médio pra longo E vai pentear o seu cabelo Inteiro pra trás Até a sua nuca Então ele vai ficar realmente Com o formato certinho Normalmente Ele é feito ali Com a pomada de fixação Mais forte Tanto um gel Uma pomada E tudo mais Porque realmente Os fios ficam bem definidos E certinho pra trás Normalmente Se você quiser entrar Um pouquinho mais na moda Pro ano que vem Entrar nessa linha geral De textura e volume Você pode de novo Diminuir um pouquinho Ali O grau De força Da sua pomada Pra que ele vai ficar Mais natural As mesmas vão ficar Mais bem definidas E você pode Dar uma amassadinha Nele ali Ou ir dando uma bagunçada Pra ele não ficar Exatamente certinho Os fios Ele vai dar pra ver Que ele vai ter uma textura Vai ter um pouquinho Mais bagunçado E isso com certeza Vai modernizar Um pouquinho mais o corte Um outro corte Também que é bastante clássico É o side part Ele é meio parecido Ali com o Ivy League Ou o Princeton Que a gente falou Agorinha pouco Que basicamente É você realmente Dividir bem o seu cabelo Nalguma das divisórias De um dos dois lados Só que ao invés De no Ivy League Que você joga ele pra cima E você joga ele um pouquinho Pra trás e pro lado Ele fica um pouquinho mais alto Já o side part O cabelo é um pouquinho Mais curto E quase sempre Você joga ele mais Pro lado mesmo E não pra trás E aí a pomada É de fixação Também um pouquinho mais forte A gente vai mostrar Em algumas fotos Acho que tem dois Ou três exemplos De cabelos um pouco maiores Que também acabam sendo enquadrados No side part Mas ele já é uma releitura Do side part Que basicamente É também ele ter Essa divisória do cabelo Mas com o cabelo maior Mais comprido Então ele vai ficar Pulado com o cabelo Bem volumoso De um lado E essa outra parte Que você dividiu Também vai ter um bom volume Pro outro lado Então ele vai ficar parecendo Que duas partes volumosas Sendo divididas Um pra cada lado Então fica estiloso Talvez ele até entre mais Pro ano que vem Porque já que ele é Um pouco mais comprido Você tem aquela chance De dar uma amassadinha Um pouquinho mais nele Dividir as mechas Como eu já falei E aí ele acaba ficando Mais volumoso Com mais textura Que é a tendência do ano que vem Então talvez Essa releitura Vai até Se encaixar um pouco maior Pro ano que vem Porém É um corte O side part clássico É um corte realmente Como eu falei Clássico Mais executivo Se você precisar E os cortes mais clássicos Nunca eles saem de moda E o nosso último corte Aqui dos cabelos lisos Não podia deixar de ser É o cabelo comprido Né cara Eu sei que é uma parada Meio genérica Mas os cabelos compridos Já que ele tem Um bom comprimento Ele consegue Deixar com que você Mexa muito nele Então você consegue Fazer muitas variações Nessa tendência geral De volume De textura E tudo mais Então Você pode deixar o cabelo Mais realmente normal Comprido E aí ao invés De ele ficar escorrido Você colocar uma pomada Um grooming Um pó modelador Você vai dar uma Tessura pra ele Ele vai ficar mais armado Mais volumoso Você pode ir amassando As pontas Pra dar essa direção Dar esse volume Tudo mais Fica bem legal Você pode Você que preferir Raspar uma das laterais Fica bem interessante também E aí também dando Volume na outra parte Se você quiser Você pode raspar Até as duas laterais E deixar essa faixa De cabelo central Também bem comprida E aí você também Pode fazer essa questão De deixar ele mais armadão Mais volumoso Meio entrelaçado Fica bem legal Um grooming Te ajuda bastante com isso Um pó modelador também E a pomada De fixação um pouquinho Mais baixa Vai te ajudar também Então tem milhares De coisas que você pode fazer Uma outra coisa Pra dar uma textura legal E já dar um volume E tudo mais É fazer Você prender Uma parte Do seu cabelo Não um rabo de cavalo Mas você pode Por exemplo Prender Uma parte de cima E a outra Deixar caída Essa diferença De altura Preso Solto Também vai acabar Dando um volume Uma textura Que é o que o ano Que vem pede Rapaziada Foi esse videozinho Rápido aí Pra vocês Inspirações Espero que vocês tenham Gostado bastante Do vídeo Se tiver alguma dúvida Pode comentar Se tiver algum corte Que eu não falei aqui Que você acha que vai Mercado Inclusive Nossa linha nova Que tá aqui do meu lado Que é o nosso Shampoo pra barba Nosso óleo pra barba Nosso barba pra barba Sem contar também Com o nosso sabonete íntimo E lógico Já temos aí Duas produtos Que a gente já tinha Há bastante tempo Que é a nossa pomada Modeladora Você vai gostar bastante E o nosso Elixir para crescimento De barba Como também sempre Falou aqui no finalzinho Do vídeo A gente grava Nosso podcast Da terça-feira Às 8h30 da noite Ao vivo Aqui no YouTube Então se você puder Participa lá Se você nunca assistiu Assis os anteriores Ele também vai Em formato de podcast Você pode pesquisar Ali no Old Man Que você vai achar Os anteriores Se você curtir Vai lá pra assistir a gente Vai ser bem legal Fechado? Foi isso rapaziada Valeu